Varo tudo na nossa riqueza. Só deixaram o câncer aqui para nos matar. Nosso povo está sendo envenenado e está morrendo por um genocídio silencioso e legalizado. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Os conflitos iniciaram por causa da retirada do povo ribeirinho das suas áreas para dar espaço para as grandes construções de portos e das indústrias que aqui estão locadas e que ainda estão vindo para cá. Uma de beneficiamento de caudinho, outra de produção de alumínio a partir da bauxita, produção de alumínio a partir da alumina, produção de cabos. Um dos grandes problemas que você tem ali é que as indústrias estão aqui e você tem população do lado. Eu lembro quando eu estive em 2006, em uma comunidade chamada Bairro Industrial, que é uma comunidade desimpactada, ela está a 30 metros de uma bacia. E eu dizia em 2006, se essa bacia romper aqui algum dia, essa população corre um grande risco. E rompeu em 2007. A Lunorte e a Ímeres são as duas que mais causam problemas lá na região de Barca Arena, porque elas optaram por colocação do rejeito em bacias de sedimentação. E à medida que a produção aumentou, mais bacias precisavam ser construídas, um volume maior de rejeitos, né? E hoje você tem um passivo ambiental só lá no Alunorte, dito pela própria empresa, de 40 milhões de toneladas de rejeito. A Hidro, a recorrência dela é de 7 acidentes ambientais, a recorrência da Ímeres, Rio Capim e Caulim é de 12 acidentes ambientais, e aí nós temos acidentes de portos, isso sem falar nos acidentes atmosféricos. Nós já tivemos aqui nuvem de fulige vermelha, fulige preta, que cobriu toda a cidade de Vila do Conde. Enquanto o que vem no ar faz isso na gente, imagine como a gente está por dentro. Nós bebe um copo de água, ou ele está com chumbo, que é aquela água branca, ou ele está com caulim, que é aquela água mais branca igual um leite, ou ele está com o sol da casca, que é vermelho igual um suco de goiaba. Nós só temos o direito disso. Se nós vai pescar um peixe, não tem mais. O rio Murucupita mor. E os extrativistas, hoje eles não conseguem mais tirar do meio ambiente o alimento das famílias. Muitos possam dizer que passam até fome nessa região, quando chega nessa época da entre safra. Agora se era planta, ou machiste, melancé, germu, quiabo, cheiro verde, se sair para ir para a rua, para dentro do núcleo, aí dentro do Barca Arena, ninguém compra, está tudo contaminado. E aí, do que a gente vai viver? Olha aí o tanto de goiaba amarela, que cai inteira. O passarinho, ele avisou que isso tem alguma coisa estranha, que não estão aqui mais. Mas, olha, inteira, sem nem o ruído de nenhum pássaro. O pássaro, ele tem o fator que ele sente a contaminação. Já eu não, né? Assim, quando ele cai, tem a paca, o tatu, o cachorro, ninguém vem, nem a galinha. Não vem. O tatu doente é dor no estômago, é diarreia, é câncer, é tudo quanto é droga. Essa água, ela prejudica a gente. E o pessoal continuava tomando essa água. E o câncer de estômago que aconteceu, e muita gente morrendo aqui. Gente deficiente, outros andando só com a perna com a amuleta. Até eu questionei isso lá dentro da UCA, diz o doutor, o senhor como médico, o senhor já deve ter visto a quantidade de gente deficiente que entrou aqui com derrame, com essas coisas, ele disse, eu pensava que você não prestava atenção às coisas disso aqui. Aconteceu muito esse tipo, aumentou muito esse tipo de gravidade. Isso é da poluição, doutor. coletamos amostras em 11 comunidades de 2009 até 2013. Nós temos um artigo já publicado mostrando a exposição de uma comunidade a chumbo, com níveis elevados de chumbo no organismo. Mostramos já um resultado também de uma população com níveis elevados de cádmio no organismo. Estamos investigando os níveis de manganês em toda essa população também. Em 2014, eu entreguei o relatório da água de consumo, mostrando a contaminação por chumbo. Chumbo, alumínio, fósforo e outras coisas. Mas o chumbo era o mais preocupante. E em 2018, eu entreguei o relatório do cabelo, onde mostrava que 91% da população avaliada estava com níveis de chumbo acima do meu controle. O governo do estado assinou a nossa sentença de morte. Quando bota milhares de empresas, chama de desenvolvimento, mas eu estou aqui, sem nenhum remédio para tirar o remetal. Nós não temos um hospital de qualidade. Todo mundo que adoece em Barca Arena tem que ir para Belém para se tratar. Aqui nós temos os grandes projetos geradores de riqueza para o Brasil, para o estado do Pará, para o município de Barca Arena e nós temos uma população pobre. Nós não temos estrada, nós não temos remédio, nós não temos um médico especializado nas nossas doenças. o município aqui é taxado como um pessoal baderneiro, um pessoal que gosta de fazer baderno, um pessoal que qualquer coisa estão brigando. Mas não é a gente que está brigando a favor dos nossos direitos. Ninguém nunca arranjou nada através de diálogo. Então, só através de mídia, porque vocês vão lá, fazem perguntas, investigam, trazem respostas. Essa é a coisa que a gente tem na mão. Isso é a única arma que a gente tem. você ataca essa bauxita com soda cáustica a 150 graus. Nesse processo que a gente chama de digestão, a alumina que tem na bauxita ela é solubilizada, ela forma um complexo chamado aluminato de sódio e ele fica em solução. Porém, tudo que não é alumina continuou no estado sólido. Então, esse material que a gente chama de resíduo, a gente vai passar ele em uma série de decantadores para promover um processo de sedimentação dessas partículas desse resíduo. E ao mesmo tempo a gente joga água no final do processo para ir lavando e tirando todo o teocáustico que tem nesse resíduo. A gente manda os nossos produtos para laboratórios especializados reconhecidos e eles fazem uma caracterização do nosso resíduo. Uma caracterização é uma análise completa de tudo o que tem no resíduo. E os índices são muito, muitas vezes abaixo do que a legislação permite. Eu nunca, jamais, em tempo algum consegui analisar o rejeito da Lua Norte. Mesmo com a ordem de um procurador federal e com o Ibama do lado. Daí, merecim, porque eu estava com a polícia e eu entrei lá e eu pude coletar material. Ele contém bário, ele contém cadmio, ele contém metais pesados. E esses metais eles são tóxicos e alguns deles cancerígenos. Porque no minério de fato não tem possibilidade de você liberar esses metais. Mas se você pega esse mesmo minério que tem lá os metais todos protegidos, bota numa fábrica, enche de ácido sulfúrico esse minério, bota num tanque, aquece ou mete pressão para aumentar o aquecimento, você libera tudo. E nem a Lua Norte, nem a Imeres nunca, nunca, em tempo algum foram condenadas a bioremediar ou remediar os rios que eles contaminaram. Esse material está lá até hoje. O normal de alumínio na Amazônia é em torno de 200 microgramas por litro. A Embarcarena não dá 5 mil. Eu desafio vocês, presidente da República, governador do Estado, ministro da Energia, vocês defendem tanto minério? Então venha tomar água em Embarcarena. e aí a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti